É o mundo sem fim. É o mundo sem fim. Agora vamos tirar a prova dos nove, realmente com pessoas que confiamos. Depois de assistir a vários vídeos de comida de rua na Índia, a gente vai tirar a prova dos nove. Beleza? No segundo dia de Índia, eles já estavam lá comendo. É tão suja quanto dizem? Como é que é, galera? Vamos dar uma olhada e toma. Fala, galera. Oiê. Vamos provar as comidas de rua. Estamos aqui já rapidamente em Bengaluru, na Índia. Aqui da Índia, mas antes tem que ter um pouco de emoção e de tudo sujo também. Tuk Tukizada. Tuk 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 Tata. A gente veio aqui que tem uma feirinha que é de comida de rua, mas só a viagem de Tuk Tuk já valeu a emoção do dia. Nossa, é muita buzina. E vai pra lá e vem pra cá. E aí os caras falam assim, eu vou entrar. E eles entram, eles não vêem se tem espaço Eles só entram A gente andou bastante de tuk-tuk, mas aqui de longe Foi o mais doido de todos E ó, a vaca A gente tinha ouvido falar que tinha vaca na rua, na Índia E tem mesmo Agora só torcer que não chova Caralho, olha o tempo, filho Esqueço A chuva tá forte E tá tarde e a gente não comeu nada Hoje a gente só tomou café porque a gente quer arrebentar de comer E a nossa primeira refeição Vai ser aqui Amor, você sabe o que você pediu? Não, ela falou, não entendi Só sei que custou 50 dinheiros Ela perguntou 3 mil reais Eu apontei o que tava falando na hora, quero isso aí Caralho, tem que respeitar eles pra caralho, tá? Não peidaram uma farofa não Fui conversar com a moça e nem filmei ele fazendo o prato aqui Mas pelo que a gente... Baneirinho, tá? Entendi, o nome é doça É de vegetais, né? E é muito famoso, ela falou É, ela disse que é veg Não sei se é vegano ou vegetariano Porque aqui eles usam muito leite, né? E aqui tem que fazer com alguns locais Comer com a mão É, vai lá amor A gente pega aqui, molha nesse molho A gente pega aqui, molha nesse molho Muito picante Sério? A comida faz essa casquinha aqui, ó É bem gostoso Ele é bem crocante, mais crocante do que ele parece ser E esse molhinho aqui que é picante, ó Não sei do que que é esse molho Parece ser grão de bico, né? É meio... Olha Não consigo identificar o sabor Parece que é um pouco de queijo, assim Olha o pão como é, ó Vou abrir aqui Ah, ó Ah, tem uma batatinha dentro, será? É Nossa, é bastante coisa Custou 50 dinheiros Nossa, é muito barato, né? É Vamos lá, vamos olhar esse negócio Pô, é que é muito barato mesmo 3 reais, pô Posso na pimenta E ai, meu Deus do céu Vou só levar um pouquinho porque eu tô com medo Bora Eu não peguei muito Então eu não achei ele muito picante Pra mim, por enquanto, tá com uma pimenta aceitável Queria ver o bagulho aí dentro, né? É a primeira vez que a gente tá comendo com a mão De ter mesmo que comer com a mão O problema é agora como segurar a câmera Aqui, ó Aqui, em alguns lugares Eu vi que a galera tá comendo com um garfinho Mas, em geral, come com a mão mesmo Não importa a tua classe social Você vai num restaurante Ele provavelmente vai trazer o prato E aí você pede Ó, por favor, você traz o talher? É, tem indiano que come no restaurante com talher, tá? Mas é O normal é Acho que se for bem local o restaurante É não trazer Aí se você quiser, você pede O interior aqui é de batata O interior não é picante, não Então se você quiser, dá pra... Essa batata aí A gente já viu em muitas receitas aqui no canal Essa batata meio que ninguém sabe o que que é Tá ligado? Pedir sem esse molho E se come numa boa Vamos ver se eu consigo pegar Igual o indiano pega Passa no molho Segura a batata Meu Deus Eu acho que essa batata dá uma neutralizada Nesse molho picante também, né? Pode ser isso Eu não consigo Ó, eu consegui Tem que confiar que a minha mão tá linda Vai Tirando o fato da pimenta, né? Que aí vai do gosto de cada um É uma comida bem gostosa Essa aqui É uma que é legal Aprender a fazer Essa casquinha aqui Eu achei muito boa E aqui você tem que andar com o lencinho Pra ir limpando a mão Ou então, galera E aí, gênia? O local pega água mesmo Traz uma garrafa de água E usa isso aqui, ó De pia, ó Ó, o menino vai lavar a mão É, ó É normal Nos restaurantes também O restaurante traz um copinho assim De água, ó Da torneira Pra pessoa limpar Pô, esse lencinho umedecido é... Essencial Essencial Tá lá o cara lavando a mão E o legal é que todo mundo aqui Tá sendo muito simpático A gente veio aqui E a gente vai comprar um pão Ele falou que o nome é chapate Aí Esse moço aqui apontou pro outro E falou assim, ó Faz bem feito aí, hein É pra câmera Cara, posso te falar Eu acho que eles sabem Que a comida indiana Pô, posso estar errado Tá no que eu tô falando Eu acho que eles sabem Que a comida indiana É muito vista no YouTube E é por vezes mal vista Tá ligado? Eu acho que eles têm Essa consciência Então sempre Então eles tentam Óbvio que Às vezes os caras pagam Por uma Às vezes eles pagam Por uma visão Meio errada da parada Tipo assim Não parece que O cara tá fazendo Um bagulho sujo O bagulho tá na rua Tá ligado, mano? Assim como aqui no Brasil Tem vários locais de rua também Mas eu acho que eles têm Essa noção Quando a gente via vídeo da Índia Os caras sabiam Da importância De um vídeo no YouTube Tá ligado? Posso estar errado Mas muita gente vai Muito turista vai lá É... Visitar os caras Sei lá E aí ele põe nessa pedra aqui, ó Essa pedra tá quente Caralho! E essa pedra que vai assar o pão Bolado, tá? E agora Vem o molho Olha só Então o pão É bem fininho Cara, esse pão Olha aí Esse pãozinho Pra fazer uma pizza, hein? Ele parece O pão árabe Mas acho que Até mais fino Ele falou que o nome Desse pão É chapate Chapate A gente tinha ouvido Falar que aqui na Índia Você não pode comer Com a mão esquerda, né? Porque É a história que contam É que a mão esquerda É usada pra Higiene íntima Coçar o saco Coçar a vida Essas coisas É porque aqui também Não tem o costume Que a gente tem De usar papel higiênico Eles tem a mangueirinha No banheiro Então eles usam A mangueirinha Pra fazer higiene E pra limpar o grosso Eles usam a mão É meio doideira demais Isso, tá? Só que é o que falavam, né? Mas tipo Pô, mas os caras Lavam a mão depois, né? E aí eu tava comendo Porque eu sou canhota Aí eu esqueço disso, né? Eu vou comendo com a esquerda E eu penso Os caras vão achar Que eu tô comendo Com mão de bunda, né? Comendo com mão de bunda É sacanagem Isso A gente viu que não Que eles comem com a direita Procuram comer com a direita Pra poder A esquerda usar o celular Usar outra coisa E quando é uma comida Muito complicada Eles comem com as duas mãos Tipo, sanduíche, assim Pão Eles comem com as duas mãos Então Porra, o que te falar, irmão? Caralho, que loucura, moleque Os caras limpo grosso Os caras limpo grosso Com a mão esquerda É fake? Ah Porra, mas eu vou te falar um negócio Eu não consigo limpar meu cu Com a mão esquerda, não Com papel, tá ligado? Eu só uso a mão dominante É como se eu estivesse escrevendo Com a mão esquerda Eu limpo meu cu mal, tá ligado? Tipo assim Tu limpa teu cu com a mão direita E com a mão esquerda Se eu for limpar com a mão esquerda, moleque Vai ficar uma bosta Não consigo, porra Bagulho surreal Tô comendo Ah, tu tá errado Porque agora eu vou entrar no assunto cu Tu já viu o tutorial de cagar no mato? Pô, eu não vi Cara, eu vou te falar um bagulho Eu falei ontem isso na live A galera achou que eu tô zoando Mas agora o assunto é cu É limpar o cu Eu Ultimamente Só tenho utilizado lenço umedecido Valeu? Pra limpar meu rabo Beleza? Ah, mas porra Ah, é rico, milionário Foda-se Fui no médico lá do bueiro O médico falou Irmão, para de usar papel Pra limpar teu rabo Porque, porra Daqui a pouco Tu vai ter morroida Eu falei Porra, e aí doutor? Aí ele falou Porra, lenço umedecido Mangueira e lenço umedecido Falei, já é, pô Tá maluco? Pô, toda hora, pô Anualmente o cara tem que ir lá Tocar minha campainha Que porra Fica com um princípio de amorroida, filho Que porra é essa? Eu, hein Tá maluco, doutor Mangueirinha, chuveirinha, pô Não é engraçado comer com a outra mão Mas no geral eles comem com a direita mesmo Se Débora comer só com a direita Eles comem só com a direita E que tal, amor? Gostoso Esse molho eu acho que é de grão de bico Tem uns pedaços Outros também eram Falei Pão de bico aqui Picante também Acho que um pouco menos do que o outro E o pão é bem parecido com o pão árbitro E essas cebolinhas Esse prato também custou 50 Então acho que essa é a média do preço aqui Só tá difícil de filmar O botão da nossa câmera Tá tudo engordurado E aqui, ó É normal a comida também vir servida Numa, acho que é folha de bananeira Isso, né? Olha lá a Michelle comendo com as duas mãos Geralmente o povo faz assim, ó Quando é pra abrir o pão Enquanto eu não falava Porque assim, eu dei uma comida no negócio Eu achei essa pimenta mais forte Eita, tamo de sincronizar A gente já viu uma porrada de receita Lá na Índia A comida não parece ser uma comida suja, tá ligado? Não parece ser das mais apetitosas Esse molhão aqui, né? Tipo, sinceramente Não sei se... né? Muito mais forte É, tem isso também Às vezes tem uns pedaços de pimenta inteira Assim, aí você tá comendo uma boa De repente dá aquela mordida que mata E a chuva veio Mas ninguém parece que tá com muito medo, não Os carinha tão abrindo ali uns todos Ou algumas barraquinhas já Olha isso, cara Tipo, uma rua normal, pô Rua normal Cobriram em cima Mas a galera tá meio tranquila Então vamos confiar que vai ser passageira Agora vamos provar essa batata aqui Essa aqui a gente já viu um monte de lugar Acho que até no Brasil tem Mas a gente nunca pediu Vamos pedir aqui Tipo, a galera vai falar Ai, Casimiro, olha essa máquina Olha isso... Amigo Se você for comer em... Você come na rua Você come na rua E tu acha isso aqui nojento Tu é inocente Desculpa, tá? Você pede comida em restaurante Tá achando isso aqui nojento Tu é inocente Beleza? Pô, pelo amor de Deus, gente Isso aí eu já vi já, esse vídeo Eu comeria essa batata Meu Deus, será que é molho de pimenta? Eu sei, pela cor é bem empimentado Nossa! Moleque, quem não comer isso é alucinado É isso, então Com fervendo de pimenta Tá esse negócio aí É enorme Cara, é muito bonito, tá? É bonito, mano É maneiro Tipo assim Porra, é uma... É instagramável É legal, tá? Não vende isso aqui no Brasil De bobeira, não É apimentado A batata tá crocantinha? Uhum, bem crocante Mas é interessante A gente falou que nunca tinha provado A batata ficar bem crocante mesmo Parece uma batata frita, assim Só que bem crocante Parece as batatas tipo rubles Que a gente compra, assim De saquinho Não, ela é mais macia, assim Pra uma batata frita mesmo Só que é crocante Não chega a ser seco Quanto custou? Esse custou 60 Dava pra pedir sem o molho de pimenta Sai a 50 Mas a gente quer o jeito que eles comem É muito bom Nossa Eu tava esperando uma batata normal, assim Não sei Eu não tava esperando o que ela é É, achei melhor que a batata frita E melhor que os chips Hum, e eu já tenho Caralho, pô Fiquei com vontade de comer uma brincadeira dessa, falhou? Uma cara bonita já Mas ela ainda é muito mais gostosa Do que ela parece ser Nossa, aí era um batatão, hein Será que vão encher depois desse? Não Encher não, encher Mas tamo chegando Correndo andando assim, ó Por causa da pimenta Pô, mano Fiquei na vontade dessa batatinha, hein Caralho Cozinha de restaurante é igual celular de namorada Se você ver, não come Peraí, cara Ô Que é isso, cara? Amigo Amigo Pô, mantém o decoro aí, cara Pelo amor de Deus A gente tá aqui só A gente tá aqui vendo comida de rua aqui, cara Porra Olha aí, cara Olha o que você traz aqui pro debate, cara Aqui tem uma comida que não tem cara de ser apimentada Vamos ver o que que é Não sabemos o que é Mas ele tem um cheiro bem gostoso Eu acho que é doce É milho Acho que isso é leite Acho que sim, né Formar uma nata aqui, ó Aí acho que ele joga um negócio desse no meio Vamos ver Acho que o leite ajuda a quebrar a pimenta Ué Açúcar, tempero E tudo que é de bom O Renan escolheu esse tipo de Eu acho que isso aqui é macarão E aí ele já colocou ali no potinho E agora ele carregou com um bolinho em cima Ué Eita porra Ó, então acho que a gente já pulou pra sobremesa Atravessada aqui Parece uma letriazinha, né Vocês escutem uma letria? Já comeram? Vamos pro cantinho aqui Que choveu de novo E isso aqui, ó Tem cara de leite que tira direto da vaca É doce É doce Uma letria doce É um macarrãozinho com canela É gostoso, mano Gostozinho Ele é meio Meio gordurento Bem gordurento, né Eu gostei Tem um gosto que lembra um leite com açúcar mesmo E o O fiozinho aqui Eu não consigo identificar o que é Deixa eu tentar pegar mais É que tá bem quente Aí Cara, é bem parecido com uma letria mesmo Um negócio que tem gosto Porque a letria é madura, né É a letria, não é a letria, não A letria Isso aqui, ó Pô, isso aqui tá chegando o Natal, filho Olha aí A letriazinha, pô É gostoso, mano É gostoso Gosto de fiozinho A Michelle tem frescurinha com leite Mas tem que provar Ai, amor Eu não gosto de leite Mas imagina que Que é outra coisa Imagina que é um chocolate Mas você já falou Quem gosta de leite com açúcar E chocolate E chocolate É menos pior do que eu pensava Mas eu sei Na minha cabeça eu tô assim Ó, é leite, é leite, é leite Eu acho que é um leite integralzão mesmo Ele lembra leite ninho assim, né É gostoso Quer dizer Por ele ser leite Ele não é gostoso É Mas ele é gostoso Vamos admitir Que o leite é gostoso Eu gosto do leite Eu não gosto do cheiro do leite E eu não gosto um pouco Do sabor do leite Mas eu adoro leite com toddy Eu gosto de comer leite com cereal Mas esse, então Você falou que tava com aroma gostoso Então Qual é a sua desculpa agora? É leite O fiozinho não tem sabor de nada mesmo O fiozinho ele só tá ali Ele não Não usa o sabor da comida Não cativou não Essa sobremesa não cativou não A gente já viu coisas mais divertidas que isso aí Não sabe o sabor do molinho É, ele não agrega Ele tá ali só Eu acho que pra encher mesmo Não tem nem sabor de macarrão, né É um fiozinho Esse aqui custou 60 também Pega a natinha, amor Que ele colocou Ele colocou a natinha com todo carinho Nata é um negócio ruim no café, assim Eu acho Mas comendo, assim, não Eu não gosto de nata também não É, doce, né Quer dizer, até que gosto Um bacanalzinho com natas é bom pra caralho Agora eu sei que gosto tem isso aqui Tem gosto de mingau Hummm Uma cremogemazinha Pô, uma cremogema tem valor, hein Não sei se é por causa do fiozinho Ou se ele mistura um mingau ali no leite Mas agora que eu peguei um punhadão Tem gosto tão forte de mingau Viemos pegar um milho aqui O milho parece ser diferente O cara pegou o espigão e enfiou no meio do coisa Alô Ele é muito fofinho O cara pegou um milhão e enfiou ali, ó Ah Esse, 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 esse Ah Thank you I love you Caralho, mané, os caras Morrendo, morrendo, comendo na boca Que é dos meninos, ó Ih, caralho, mané Dando de comer na boquinha Os caras agulhando Olha lá, olha lá, o cara foi respeitoso Não se preocupe, não se preocupe Ok Ah, hey Pô, maneirinho, maneirinho, maneirinho That's good Grande momento, big moment Welcome to India, guys Thank you Thank you Manero, manero Thank you You from Bangalore? Yeah This is very beautiful city, ó And very good people in Bangalore Ah, lá, o Renan pegou Caralho, maneirinho esses caras, né Bom, mas agora a gente tá com os nossos amigos aqui E a gente vai tirar uma foto Caralho, o maluco dando na boquinha dele é sacanagem Agora a gente tá trocando o Instagram com os nossos amigos Aqui Fala tua arroba, paisão Fala tua arroba, paisão E já deixei o like já? Caralho, boa lembrança, paisão Opa, já Ah, tem A galerinha depois de dar comida na boca do Renan Aí agora vem se despedir, ó Thank you guys Valeu, cara, porra Agregou, agregou, agregou Valeu, 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 paisão Satisfação Caralho, mano, porra Que saco Sete fascaínos, sete fascaínos Bom, vamos contextualizar O carinha que vendia milho não falava inglês muito bem Aí os carinha começaram a ajudar a gente na tradução ali E aí do nada ele serviu milho na minha boca E aí quando a gente viu já virou amigo E aí eu acho que eles vêem o... Pô, geral ficou zoando ele aí falando que ele brigou com o barbeiro Pô, esse estilão dele eu acho maneiro, tá? Essa barba e o cabelão Pô, acho maneiro mesmo, oficial A meninada nova sabe, né? Aí falaram Qual é o canal de vocês do YouTube? Aí já falaram Por favor, também Segue a gente Aí a gente seguiu eles Cadê o Rubinho? E bom, vamos pro milho agora A gente nem conseguiu filmar o carinha fazendo Mas vai, ele enfia o milho ali mesmo Pra torrar no carvão E aí depois ele raspa ele, ó Então é o milho solto Ele misturou aqui Pepino E misturou manga Não sei se tem manga Não, manga Combina isso com milho? Não, abacaxi Não sei se tem abacaxi Ou se jogou um molho de abacaxi Tá apimentado? Porque ele perguntou Vocês querem com pimenta? Aí a gente disse que não Aí ele falou pro menino traduzir Mas precisa da pimenta pra ter o sabor É, ele não aceitou que é sem pimenta Mas acho que ele pôs uma pimentinha bem de leve Esse tá bem de leve mesmo É interessante a mistura, ó Ele falou que tá bom, né? Então deve tá ruim Verdade é essa Fica meio azedinho A gente não é muito chegado em pepino Mas esse aí ficou bacana E tem um sabor sutil de abacaxi mesmo, mas Tem uma acidez, né? É, mas eu não vejo pedaço de abacaxi Ele deve jogar uma calda de abacaxi, sei lá Eu acho que isso aqui é tudo pepino É, eu acho que é só milho e pepino E esse pretinho aqui deve ser a pimenta que ele pôs Legal, um jeito diferente A gente nunca tinha comido milho assim Não sei dizer se ficou doce ou salgado No fim das contas Ele ficou mais assim, um azedinho mesmo Esse aí foi o mais caro até agora Custou 100 E agora a gente vai comer essas bolinhas Ah, 6 reais É porque 100 parece que é, porra, um caralhão de dinheiro Mas aqui, ó, aqui a gente viu a galerinha comendo Quanto custou, amor? 6 por 30 Aí eu perguntei pro carinha assim Vende uma só Aí ele falou, não, não vende uma só Tem que pegar as 6 Ele coloca uma batata dentro da bolinha E aí ele vai colocando os caldos, ó Ele já colocou aquele, agora esse Aí Ele quer correr na folha Aí, daí, porinho, daí, por lá E aí, amor, que tal? Good Um negocinho dentro, acho que é aquela batatinha lá do oto E a casquinha, a casquinha é uma friturinha Olha com detalhe Amassou já, filho, mandou pra dentro Good Aquele liquidozinho tá frio Tá gelado Vamos lá, então Vamos provar esse negócio São 6, mas ele vai dar um de unho, ó Tem que comer Ah, ele vai dar um de unho Ah, é um com cada molho Pô, senti que eles não gostaram muito, mania Hum É uma casquinha bem dura Eu não sei comparar com o que, mas Ó, esse aqui, ó Com o amendozinho dentro Eu achei que comer com aguinha É meio esquisito Tá vendo? Mas é paladar, né? Aí eu joguei a aguinha fora Eu vou comer sem a aguinha Vai Sem a aguinha, eu acho que é mais gostoso É que eu acho que a aguinha Ela é fria, né? Não fica parecendo uma sopa Parece que tá molhada Essa bolinha aqui, ó Talvez ela possa ser parecida Com aquela Com aquele pastelzinho de vento Que vende na feira É uma massinha de pastel Caralho, olha o tanto de aguinha Que eles deixaram já Pô, é água pra caralho, filho Pastel mesmo, durinho, assim Agora a gente vai comer Esse negócio aqui, ó É esse pãozinho aqui E aí ele tá esquentando ali Aí eu acho que ele pega isso aqui Dá uma fritada Fica desse jeito Aí ele põe no pão Deixa aqui o pãozinho E aí quando você vem comprar Ele joga manteiga e frita Pelo que eu entendi É esse o esquema E aí ele fala Pô, bonito tá A verdade é essa Bonito tá Pareceu se a gente queria Essa pimenta aqui, ó E olha, ele parece um cachorro quente, né Um doguinho assim de festa É o foda que tem batata Deve ter batata dentro, né De aniversário É Difícil pegar porque Inclusive é um bom tempo Que eu não como esses cachorros quentes De aniversário de criança, hein Porra, é fenômeno, hein Dos alimentos, hein Caralho, que delícia Fritou ali, tá quente o pão Quanto é, amor? Os dois saiu 50 Hum, é bom Ele é meio doce E olha como é Parece uma batata Só que não é batata Porque não é vermelho A massa dele, né É, ele é bem consistente A gente botou um colorauzinho Mas é batata Um miozinho aqui, ó Parece Acho que é um queijinho Vou pegar só esse negocinho aqui pra comer Vamos ver o que que é Consegue identificar É doce? É doce É, eu não sabia se o doce era dele Ou era do pão Ketchup? Sei lá É, não É, imagina um ketchup concentrado É isso aqui É Prova com Será? Pão agora Acho que o pão é meio doce também Olha que eu sou carioca, né Mas recheio de ketchup Eu não sei se é a melhor Né Das opções A gente gosta de ketchup Mas recheio de ketchup Eu já não sei se É muito foda Com o pão ele faz um croque É bom É interessante E olha que bonito A feirinha tá acontecendo aqui, ó É bem na frente de um tempo E agora a rua começou a encher mais As pessoas saíram de casa depois da chuva E porque acho que escureceu E a gente vai comprar um sorvetinho aqui agora Pra dar uma amenizada Porque foi muita pimenta O menino ali Mas eles pegam os de fruta, mano Falou que essa é a sobremesa típica de Bangalore É sorvete? A meca era filho na meca era filho Valeu, paizão Valeu, valeu Nossos amigos passaram Caralho, não fazem nada também, hein, galera Só passeando, hein Porra, só batendo perna, hein Acho que é um picolé de leite também Parece aquele picolé cremoso, assim É de manga esse aí A gente tinha pedido de morango Ele procurou, procurou, não achou Aí, pode ser manga Se for um sorvete É um sorvete muito cremoso Com sabor de manga muito forte Eu acho que esse aí é de fruta Manga com leite? Morreram Postaram um vídeo novo? Ufa Caralho, mano Que caralho De verdade mesmo Estão tomando Esse aqui custou 50 também Essa barraquinha aqui, ó Tem as comidas Aí, papo Que disposição, hein Que disposição, hein Caralho Eles estão indo dentro Porra Comidas em exposição Aí você pode escolher Qual você quer Qual nós escolhemos, amor? É uma sala papad Esse ano está aqui na nota Que eu acho que é essa aqui Que ele está fazendo agora, ó Ele colocou um pão aqui Ó, o óleo está limpo, tá? O óleo está clarinho Um abril Ficou grandão desse jeito, ó Ele está fritando Ele tirou daqui e entregou para o carinha Está aqui, ó Agora o carinha vai rechear para a gente E olha só que legal Tem nachos Tem até comida mexicana nessa feirinha Pimenta Acho que mais pimenta Cebola Cebola Tomate Mais um tempero Mais outro tempero Nossa, esse negócio do amarelo Nossa E outro negócio E o... Ah, esse é cenoura E o... E o verdinho Nossa, e esse é outro negócio Thank you A tristeza dela A tristeza na fala dela é surreal, né? E outro negócio Minha nossa senhora Quanta coisa ele colocou aí Amor do céu E... Sei lá como Caralho X tudo vegano, pô Né? X tudo vegano Você imagina que seria assim, né? Vai lá Ó, que crocante O gosto disso aqui, ó É de fritopan Porra Caralho Que referência, moleque Aí, isso aí é bom, tá? Tá, vai, tá, vai Valeu, pausa, valeu Bom Eu não sei se todo mundo conhece Não sei se ainda tem Antigamente vendia o fritopan Ele parecia um plástico, assim Um quadradinho de plástico Aí você fritar Ele ficava assim Agora deixa eu chegar nos temperos aqui Toma Só consigo identificar Cenoura, o tomate A cebola E esse verde acho que é Tem uma castanha de caju aí no pagode Perdida Olha lá Tem um sabor meio refrescante, assim E tem isso aqui que deve ser amêndoa É, caju Ah, esse depois no finalzinho, né? Isso aqui é a uva passa, será? É É interessante É uma mistura que não parece que vai ficar legal Mas, pô Combinou bem E o legal aqui É que tem uma galera Que tá desde a hora que a gente chegou Também andando pra lá e pra cá Acho que tem muita gente Que vem igual a gente mesmo Vem pra comer Ah, turistando, né? Dando uma turistada, né? Várias coisas diferentes O ideal é vir em mais gente Tipo os nossos amigos Porque aí dá pra comprar tudo E dividir entre a galera A gente já tá num ponto Que já tá difícil pra engolir Caralho, vou te falar, mano Não me pegou muito, não Ele tá amassando Ele não brinca em serviço, não Mas, pô, caramba Tinha que ter pelo menos um franguinho, né? Um frangueto Tu araqueta, uaraqueta Faltou uns ainda, mas Não vai caber mais Além desse que a gente comeu A gente teve que comer mais um pão ainda Porque tinha um macinho Claro que pode, cara Não pode carne bovina, pô Não pode Não pode vaca nem boi Mas pode Pode frango Eles comeram frango no primeiro dia lá, pô Não comeram? A senhora ali pedindo dinheiro Pra comprar comida A gente falou Ela comprou a comida E deu pra ela Ela não quis Ela falou Não, eu quero dinheiro Aí a gente teve que comer mais um pão E olha o gordinho aqui Nossa senhora Esse tá sendo bem alimentado Acho que pouco não pode mais Aguenta mais, amor? Não Nem de cheiura E nem de pimenta Compramos até uma água aqui Pra pagar a climação Da boca Mas não tá adiantando E é isso, galera Porra, mano Aí, papo reto Eu acho que eles não passaram mal, cara Porque eles continuaram Eles subiram um vídeo no dia seguinte Pô, eles foram dentro, tá? Não peidaram na farofa não Foi o comidas de rua mais barato Que a gente já fez Desde a Tailândia, né? É E é engraçado Quando a gente viaja pra esses países Que a moeda desvalorizada A gente Depois de um tempo Começa a achar caro Os negócios que são baratos Mas é que Na hora a gente não faz a conversão, né? Depois a gente vê aí Nossa, assim 100 dinheiros É Dá uns 6 reais Então é É bem barato comer aqui mesmo E a gente sempre vê assim Dizendo Nossa A comida da Índia é muito suja É tudo muito porco E pra ser bem sincero Eu acho que tá no nível bem ok Não é verdade Não é verdade? Não passou nem o ratinho Foi tudo bem tranquilo É, pelo menos Essa feirinha aqui foi Pô, eles postaram aqui nos stories, ó Olha lá Esquecemos de contar no vídeo sobre a saga do probiótico Mas conseguimos achar um que deu super certo com a gente Ele tá segurando as pontas firme e forte aqui Se alguém tiver recomendação de algum melhor que venda aqui na Índia Se estamos felizes Esse foi recomendado aqui na farmácia local Isso não é uma publicidade Muito menos uma recomendação Perfeito Aí aqui, ó Que isso? Caralho, o que? A câmera tá zoada, não tá? Caralho, parece o motoqueiro fantasma Vamos com o vinho de natal Pô, não parece que a roda tá? Caralho, a roda tá bugada, né? Que situação, hein? Deu um milívio Bem bacana Vamos ver se daqui uns dois dias a gente aparecer com dor de barriga A culpa foi daqui E a gente vai encerrar agora Pra deixar comidas diferentes Porque a gente quer fazer mais um vídeo de comida de rua no futuro Então é isso, galera Até a próxima Tchau Cara, eu vou falar Mandaram bem pra caralho Eu já tinha falado isso sobre eles, né? Que é, pô, quem acompanha sabe Mas, pô, os caras são muito picas, mano Porque eles não perdem na farofa, não Eles vão dentro Sem frescuragem Pra mostrar o que é de melhor Mas, pô, o que é de melhor Mas, pô, o que é de melhor Mas, pô, o que é de melhor